Olá pessoal do Jardim 2, tudo bem com vocês? Olha a Tia Trilha aqui de novo para mais um dia de atividades, isso mesmo! Quero agradecer as mamães, aos papais que sempre estão participando junto, né? Agradecer a parceria de vocês, tá certo? Continuem assim, estão de parabéns, vocês e os filhos! Vamos lá, pegando a apostila, lápis de cor, lápis grafite, não esquecendo sempre de colocar o nome e a data, tá certo? Então hoje nós vamos começar na página 60, na página 60, e olha só, ao pular o muro lá da casa de Naja, lembra na outra atividade que nós conversamos? Então, ele entrou lá no quintal de Naja, mas ele ouviu cinco sinos, você já ouviu algum sino? Você conhece o som do sino? A tia vai colocar aqui para a gente ouvir Estão ouvindo? Conseguem ouvir? Conseguem? Olha só! Esse som é do sino badalando, isso mesmo! Foi esse som que ela ouviu quando ele pulou lá no quintal da Naja Tá vendo só? Que legal, não é mesmo? Esse é o som do sino, depois a tia coloca de novo Primeiro, de modo rápido e devagar, depois em seguida, ele bateu bem rápido Mas olha só, nós vamos contar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco Cinco sinos, isso mesmo! E olha só, nós vamos cobrir o pontilhado Mas primeiro a gente treina com o dedinho, não é mesmo? A gente treina com o dedinho, a tia vai colocar mais um pouquinho do som, ó Esse é o som do sino badalando, isso mesmo! Não é legal? Olha só, a próxima atividade é na página 61, 6 e 1 Ao entrar no quintal de Naja, Miro viu cinco copos sobre a mesa, cinco copos Ele se perguntou, por que a vizinha deixou aqueles copos sobre a mesa? Será que ela sentia tanta sede assim? Então vamos lá, aqui pede para a gente pintar de azul Olha só, os cinco copos sobre a mesa Facinho, não é mesmo? Vamos virar a próxima na página 62, o 6 e o 2, vamos lá? Rapunzel se lembrou que Naja era uma senhora muito inteligente Por isso sabia que era importante se hidratar, tomar bastante água Um belo dia, depois de caminharem sob o sol bem quente Elas encontraram sobre a mesa dois grupos de garrafas com água Em qual grupo há mais garrafas? Vamos ver? Nós vamos comparar as quantidades e fazer um grupo Um X no grupo com mais garrafas e circular o grupo com menos garrafas Vamos contar? Olha só, a tia já fez aqui Vamos contar esse daqui Um, dois, três, quatro, cinco Então nós vamos fazer um X, isso aí E aqui, um, dois, três Nós vamos circular Isso mesmo E a atividade de hoje vai ficando por aqui Caprichem, mandem foto para a tia Que a tia está adorando receber as fotos de vocês Tá bom? Um beijo e até amanhã Tchau